Quem é o cara que você mais gosta de imitar, assim, que você... Por exemplo, se você tivesse que escolher, assim, três pessoas, assim, e falar assim, pô, os três que você mais gosta de imitar. Porque você imita a mais... Quantas pessoas você imita? Trezentos e sessenta e quatro vozes. Para, para, bicho, eu não acredito. Trezentos e sessenta e quatro vozes? Trezentos e sessenta e quatro vozes. Não, pera aí, bicho. Porra. Verdade. Fala vinte. Vinte? É, vinte, assim, os mais pica das galáxias. Vamos lá. E a partir de agora... Apresentando o papagaio falante Serginho Malandro. Grande Serginho Malandro. Esse cara aqui, porra, bicho, ele é do tempo em que queimar a rosca era um padreiro apenas distraído. Ô, louco. Super Serginho Malandro. E aí, o cara que deu errado que deu certo. Malandro. O malandro que deu... O errado que deu certo. O errado que deu certo. Nós fizemos um filme maravilhoso, né? Filmaço, bicho. Eu tô faltando malandro, porra. Eu me lembro disso, bicho, perfeitamente. Foi o último filme que você ia fazer. O primeiro e o último. Você não gostou de filmar, você, porra. E naquela época eu ainda era gordo, não é verdade, bicho? Hoje eu tô magrinho, tô atleta, porra. Agora tá magrinho. É verdade. E leva aí. E quem mais? Quem mais? Mas olha só. Bom, eu com muito orgulho que eu estou aqui no Papagaio Falante. E me orgulho muito de ter, também lá no SBT, o Sérgio Malandro, que tem uma história. O Silvio Santos tem uma história na TV e o Sérgio Malandro tem uma história. E eu coloco... Bom, eu em primeiro lugar, como o maior da história da TV, e coloco o Sérgio Malandro, o Chacrinha, o Fausto e por aí vai. Eu acho que você tá entre os terceiros, assim, dos maiores da TV. Fico feliz da vida. Eu acho que o Chacrinha tá muito mais freio do que eu e muito mais... Agora você lembra, Silvio, quando você tava tomando uma sopa e você... E você, tava eu, o Wagner Montes, não, tava eu, o Pedro de Lara, eu, o Pedro de Lara e o Décio Pitilini. E você, com aquele cuecão, você lembra disso, no camarim, você tava no camarim e você tava ali, o Pedro de Lara, falando umas besteiras, rindo, e você rindo, você rindo, e daqui a pouquinho a sopa caiu no teu saco. E você começou a gritar, me ajuda, sopra, 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 você lembra disso? Olha, eu me lembro porque nessa época eu frequentava muitas casas dessas meninas e naquela época a gente pegava muito chato. E ali foi bom, foi chato, mas foi bom, porque matou tudo. Eu comecei a soprar, eu comecei a soprar, você falava, me ajuda, sopra, sopra, eu... No duro? Eu soprei, eu vi teu saco, senhor. No duro? Eu vi teu saco, senhor. Eu não tava no duro, eu tava no mole. E pior que essa história é verdade. Eu soprava, eu vi o teu saco, teu saco tem forma de S, se parece um S. É grande ou pequeno? É pequeno. É o saco do papai do meu. É uma bolinha pra cima ou da bolinha pra baixo? O presente é grande. Como é que... Eu tô imaginando a cena, pô. Mas foi de verdade mesmo, cara. Foi de verdade. Caiu um chá, cara, caiu um chá. Foi um chá que caiu, o chá. Um chá caiu, meu irmão, ele começou a gritar, e tava eu e o Desce Pichinini, eu falei, vai, sopra, ele me ajuda, sopra. Aí eu falei, vai, Desce, vai, tu. Eu falei, não, vai você, você é mais novo, tem mais fôlego. Eu falei, pô, vai você, meu irmão, que é mais antigo. Aí, quando eu vi, eu vi o saco, eu vi o saco, eu vi o saco, eu vi o saco. Mas não é qualquer saco não, hein, Pedro? Aquelas duas bolinhas, pareceu, é uma coisa preciosa. Ele sopra, eu... Se ele fala chupa, eu chupava, Pedro. Porque tem muito de puxar saco, né? Agora, sopra saco é o primeiro, né? É, pô, eu soprava, pô. Ai, que loucura, meu irmão. Oh, yeah. Ai, que loucura. Ai, que loucura, meu irmão. Ai, que loucura, meu irmão. Ai, que loucura, meu irmão, oえーland eh. Ai, que loucura! Obrigado.